Esse barulho aqui é da cadeira, esquisitíssimo. Não é pum? Não, querido. Foi a cadeira que fez barulho, viu, gente? É toda uma aderência do couro, tá? Eu sou uma pessoa que tem o controle de tudo aqui. Tudo. Ó, esquisitíssimo isso. Agora, Betinho, não fez barulho. Eu estava enganado. Deixa o meu jeito tá lindo pra você. Olá, meus amores. Voltei o quê? Pra continuar aquela tag que eu tinha ficado lá no Devanei e respondi algumas perguntas. Você volta lá se você não viu esse vídeo. pra continuar a responder pra vocês aquelas perguntinhas que vocês me mandaram no Instagram. Então, estamos aqui para a tag. Fique comigo até o final. Nossa, olha essa pergunta. Sua melhor amiga está sendo traída pelo marido ou namorado. Você contaria caso você soubesse? Que pergunta difícil. Sua amiga está sendo traída? Eu contaria com certeza absoluta. Fala, amiga, tá sentada? Fia, eu vou dizer uma coisa pra você. Como? Onde você tá? Você tem armas, facas? Então, calma. Deixa eu te falar. Hábito ruim? Acho que eu não tenho hábito ruim. De manhã. Eu sou uma pessoa muito lenta. Até eu tomar o café da manhã. Por exemplo, essa coisa de fazer o jejum intermitente, fazer o exercício antes, eu tenho dificuldade porque, assim, parece que eu não funciono. Pode fazer com café. É verdade, mas eu preciso comer alguma coisa, sabe? Eu fico meio... Parece que é... Não sei. Uma coisa bem esquisita. É isso. Preciso do café da manhã pra existir. Ah, e não pulo o café da manhã, tá? Eu posso acordar... Porque é muito raro isso. É muito raro eu virar à noite. Mas se eu virei à noite e acordei duas horas da tarde, eu não vou almoçar direto. Eu sou uma pessoa que sinto muita fome, tá? Isso também é um fato sobre mim. Os meus amigos íntimos, inclusive, assim, as pessoas que já trabalharam comigo, conviveram um pouco. Esse último filme, o filme que eu fiz agora, o Melhor Verão, tinha uma brincadeira interna, assim, de tipo, tinha que trazer uma marmita pra mim. Tinha que trazer um lanche. Se não, eu tenho uma síndrome e parece que eu passei fome recentemente. Sabe aquela síndrome do desespero? E eu trabalho um pouco por horário. Não interessa se eu comi uma hora antes. Da hora do almoço ou da hora do jantar, eu tenho um negócio. Você tem que me distrair pra eu esquecer. Você joga lixo na rua? Jamais. Acho isso um absurdo. Jamais. De verdade, assim. Vou ficar com o negócio na bolsa ou na mão ou no carro até achar uma lixeira, gente. Pelo amor de Deus. Eu nem acredito que isso ainda tem pergunta aqui com essa tag. Se tem ainda gente que joga lixo na rua. É isso aí. Não tem condição. Com que frequência você faz as unhas? Eu tento fazer a unha toda semana. Eu tento fazer a unha toda semana com a minha maravilhosa cheira. Minha manicure. Você acha que os produtos caros são sempre os melhores? De jeito nenhum, gente. Estamos recheados. Já trouxe aqui no canal pra vocês e posso trazer mais. Recheados de soluções incríveis de produtos pra beleza. Produtos... Porque aqui não tava especificando, né? Produtos pra beleza. Produtos de uso doméstico. Coisas incríveis. Soluções incríveis pra um custo muito pequeno. Não acredito nisso, não. Você é uma pessoa sociável? O que vocês acham? Que eu vou chegar num ambiente e vou ficar com uma cara amarrada e vou ficar séria e não vou tentar ali um papo, um assunto ou que... Claro, já é, gente. Eu gosto disso aqui, ó. Eu gosto de conhecer gente, de falar, de fazer amizade. Tô sempre aberta. Outro dia eu tava conversando com quem que falou assim não faço a menor questão de fazer novos amigos. Eu falei, gente, é o que eu mais gosto de fazer são novos amigos. Dá oportunidade. Eu acho péssimo você ficar... Ah, é porque depois de uma certa idade você desacredita das pessoas ou você não tem tanta disposição pra fazer amiga. Gente, eu tenho disposição o tempo todo, tá? Se quiser ser meu amigo, minha amiga, tô aberta aí. Pode escrever aqui nos comentários, me manda um direct no Instagram. Eu tô aberta a esse relacionamento, tá? Adoro. E normalmente eu dou crédito pras pessoas. Eu não acho que todo mundo é... Eu primeiro dou crédito. Se a gente vai se decepcionar depois, é uma outra coisa. Mas a princípio, eu fico amiga, tenho o coração aberto pro acolhimento, tá bom? Tô aberta a amizade. Sua melhor amiga está sendo traída pelo marido ou namorado. Você contaria caso soubesse? Eu já até me ferrei por conta disso, viu? Porque eu já fiz isso. Mas eu contaria com toda certeza. Se você também contaria ou não, porque tá tudo bem também, a gente não vai brigar por causa disso não, tá, amor? Se tem a sua opinião, tem a minha. Vivemos numa democracia, né? Isso, não é? Não é? Então você escreve aqui nos comentários. Se você contaria, por quê? Ou por que não? Conta pra mim. Você faz academia? Já faltou academia por preguiça? Faço academia e é óbvio que já faltei por preguiça, gente. Quem nunca? Mas eu me arrependo. Você também se arrepende? Se você faz academia? Sempre bate aquele assim, putz, eu deveria ter ido. Se eu tivesse levado a roupa no carro, podia ter ido. Sabe assim, essa conta? Já fiz e geralmente eu me arrependo. Qual a cor de batom que você nunca teria coragem de usar? Nenhuma me vem à cabeça. Até porque eu sou essa pessoa que até a minha manicure, a Daniela Toasco, que normalmente faz as minhas maquiagens, elas sempre falam disso, assim, que eu adoro variar. Eu adoro experimentar cores, possibilidades, nas mãos também. Eu não tenho uma restrição a não gosto de cor, não gosto de brilho. Inclusive, eu gosto de ficar variando. Eu não gosto muito de ficar usando sempre as mesmas cores de esmalte nem na maquiagem, não. Às vezes eu me acostumo, por exemplo, eu tenho uma coisa da maquiagem do dia a dia ser um pouco mais básica e mais clássica do que, por exemplo, eventos, estar aqui gravando um vídeo pra vocês. Eu gosto de experimentar coisas. Você coleciona alguma coisa? Não. Pessoas. Gente, eu acho que eu não coleciono nada. Eu não sou uma pessoa que tem uma fixação com uma coisa só. Não coleciono nada. Não tenho coleção. Você tem irmão ou irmã? Tenho irmão e irmã. Tenho duas irmãs mais velhas, um irmão mais velho e um irmão mais novo. Somos cinco irmãos por parte de pai. Qual a sua flor favorita? Girassol. Todo mundo já sabe, eu acho, né? Tá na vinheta. Tá em tudo. Bota o girassol. Manda o girassol pra todo mundo. Eu tenho tatuagem de girassol. Aqui já tem a pergunta, ó. Você tem alguma tatua ou piercing? Tenho. Tenho três tatuagens. Tenho um lobinho aqui que assim, só uma sombrinha de lobinho. Tem muita gente que não sabe que é um lobinho isso aqui. Aí tenho um girassol aqui na nuca e tenho uma tatuagem que é uma salamandra que é um símbolo do fogo que eu fiz lá na Ilha da Páscoa. Uma salamandra aqui no tornozelo. Tornoz... Uma salamandra aqui no tornozelo. Uma o quê? Salamandra que é o símbolo do fogo. Aonde? No tornozelo. Se eu guardo alguma coisa embaixo da cama, eu não guardo. Minha cama não tem... É aquela cama box? Não tem espaço pra guardar nada. Adoraria porque... Não. Diz que não é bom guardar coisa embaixo da cama. Mentira. Guardaria não. Você se considera organizada ou bagunceira? Depende. Calma. Veja bem. A conta não fecha às vezes, né? Tem muita coisa pra fazer. Amo viver e preciso viver num ambiente organizado. Mas nem sempre eu consigo. Eu tento. Vocês entenderam? Eu não entendi o que ele falou. É isso. Filme favorito não tem a menor condição de responder essa pergunta, gente. Tem uma lista de pelo menos assim cinco favoritos, entendeu? É muito difícil pra mim, mas recente... Eu vou falar do recente? Eu estou muito impactada com o Coringa. Digo uma coisa que as pessoas não sabem sobre você. O que a gente vai revelar, Silme? Então, eu acho que tem uma coisa assim, que as pessoas não sabem. Eu escrevo um monte de coisas. Poesia, coisas, textos. Às vezes, eu não tenho coragem de publicar. As pessoas não sabem. Não mostro pra ninguém como é que vão saber. Eu lembrei de uma coisa que você faz que ninguém deve saber também. Fiquei um pouco de medo. Você tem mania de escrever tudo, né? Você não anota no celular. Ah, tem isso também, gente. Eu não me acostumei com a agenda do celular. Eu preciso anotar na agenda do papel. Às vezes, o Coringa manda mensagem de uma cataldinha e eu falo, amigo, sabe o que eu tô dirigindo? Tô assim, deixa eu só pegar a minha agendinha. E às vezes, por exemplo, eu tô com um caderno aqui, tá? Eu tô com toda uma... Tem uma coisa aqui, uma literatura aqui. Esse caderno, quem não me conhece, se pegar, vai falar, gente, mas ela fala sobre tudo, de tudo. É, uma pessoa que gosta de pensar sobre a vida, uma pessoa que escreve coisas. Eu sou essa pessoa e eu gosto de escrever, escrever. Digitar também. Tenho coisas digitalizadas no computador, mas assim, eu adoro esse exercício do caderno, do papel. Um filme pra chorar. Tem tantos também, mas eu vou falar um que não tem jeito. Eu posso ver, sei lá quantas vezes, eu sempre choro muito. Diário de uma paixão. Um filme para rir. Ah, tem uma coisa que vocês não sabem. Eu sou alucinada no Jim Carrey. Alucinada. Qualquer coisa que aquele homem fez, eu amo, eu vou assistir. Alguém me segure! E assim, eu choro de rir igual uma criança quando eu vejo o Jim Carrey fazendo aqueles filmes, principalmente os primeiros da carreira dele, Debbie Lloyd. Eu amo, amo aquele humor. Um filme pra morrer de medo. Eu não vejo filme assim pra morrer de medo. Eu tenho medo. Que gosta menos em si. Você acha que eu vou falar, meu amor? O que eu gosto... Não, o que eu gosto menos em mim. Agora, falando sério, como característica, eu me irrito, às vezes, com a minha indecisão. A indecisão boba, que, assim, geralmente, são decisões ridículas. Não são grandes decisões. Não é, assim, caso ou compra uma bicicleta. Não, é assim, qual roupa eu vou sair hoje? Mas, às vezes, eu paro ali naquela... Entendeu? Qual esmalte eu vou colocar hoje? Aí, eu, geralmente, eu delego. Eu falo, Sheila, escolhe. Rodrigo, o que você acha? Isso me irrita em mim. Qual estação você mais gosta? A estação que eu nasci, que seria a primavera. Doce ou salgado? Salgado, gente. Eu sou a pessoa do salgado. Eu sou do PF. Então, amores meus, vocês pediram, eu respondi algumas perguntas aqui pra vocês. Vocês agora sabem um pouco mais sobre mim. E, por favor, deixem aqui nos comentários pra mim o que mais vocês querem saber. Eu vou estar trazendo aqui pra vocês, gente, novidades, informações, fofocas sobre a minha pessoa. A gente pode trocar aqui sobre tanta coisa. Conta pra mim o que você quer ver mais aqui. Um beijo. Muito obrigada por você estar comigo. Até agora.